O primeiro dia da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Americana aconteceu nesta quinta-feira, dia 1º, na Unissal e reuniu 155 participantes com o objetivo de avaliar e propor diretrizes para o Sistema Único de Assistência Social. O segundo dia do evento ocorreu nesta sexta-feira e foram discutidos diversos temas, como financiamento, controle social, articulação entre segmentos, serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda. Em entrevista à Rede Todo Dia, Mariana Leite Zimmermann, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Americana, fala sobre a importância da conferência. A conferência é um espaço de discussão mesmo. O CMAS hoje é composto da sociedade civil, que são as entidades, e o poder público. Então, ele é justamente essa junção. E quando a gente faz a conferência, a gente abre também para as instâncias de discussão da população. Então, esse evento que está acontecendo hoje, ontem e hoje, ele é a junção de várias pré-conferências que aconteceram nos territórios. Por quê? A população é a principal envolvida e interessada. E é eles que a gente tem que ouvir o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, o que pode ser ajustado. Então, assim, como o tema da conferência é os suas que temos e os suas que queremos, esse lugar de fala da população que usa os nossos serviços é tão importante. Então, a gente faz todo um movimento de pré-conferência, mas não nesse formato tão engençado. A gente faz de um jeito que eles entendam, para que eles possam ouvir com a gente para dizer o que eles pensam. E a gente teve várias pré-conferências em todos os territórios. Os nossos territórios hoje atendem a cidade toda. E a gente, graças a Deus, trouxe eles. A gente trouxe vários ônibus para que eles venham e falhem o que eles pensam, o que eles esperam dos serviços e do sistema ônico de assistência social. E as deliberações e propostas daqui, elas vão para onde? São encaminhadas para onde? Elas são... tem várias instâncias de propostas, né? Cá são cinco eixos. Cada eixo vão ter propostas municipais, estaduais e federais. E elas vão ser encaminhadas. Por isso que a gente faz um relatório final com tudo isso. E a gente vai encaminhar primeiro para o Estado e depois para o governo federal. Daqui hoje vão sair delegados, que vão representar o município na instância estadual e na instância federal. E assim a gente tenta fazer as mudanças necessárias para a política pública funcionar da maneira adequada, né? Pelo menos até o momento. Até porque a assistência é uma política que se movimenta constantemente conforme a população vai se movimentando e se esclarecendo cada vez mais. Além das propostas, durante a conferência, o prefeito Chico Sardelli assinou o decreto 13.274, que cria o programa Mãe Americanense, voltado para cuidar da população mais vulnerável desde o início da gestação. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.